Chino Blade Chronicles X finalmente vai ser lançado no Nintendo Wii U aqui na América Só que esse mesmo jogo já havia sido lançado no Japão E desde então, anúncios e atualizações sobre a versão adaptada para a região ocidental Você poderia notar algumas diferenças Principalmente em questões de algumas censuras Lógico, pela questão da cultura E também, principalmente, pelo fato de tentar manter uma idade, uma faixa etária Para que maior quantidade de pessoas jovens possam jogar E isso inclui algumas mudanças E acontece isso no mercado inteiro Uma das mudanças que rolou foi a personalização do personagem Principalmente o feminino, ser alterado No caso, você teria, na versão japonesa, a possibilidade de mudar o tamanho dos seios dos personagens femininos E na versão americana, isso foi removido Ao que foi jogado em nota, aparentemente, é justamente para a questão da faixa etária para os usuários Para que o jogo seja vendido para o público mais jovem Então, ficaremos aí com essa alteração Você sentirá falta disso? Bom, acredito que... Enfim, ficarei aqui Obrigado por ter assistido esse vídeo Comente aí o que você acha dessa mudança E também, se não conheceu o canal Se inscreva, dê seu like, comente aqui E compartilhe no Facebook e no seu Google Play, ok? Ficarei por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final E até o próximo vídeo Fui!